O município só está gravando e dá a volta! Ao contrário dos protestos anteriores, nesta quinta-feira, a manifestação em São Paulo ficou somente na Avenida Paulista. Os confrontos foram pontuais e aconteceram entre os próprios manifestantes. Militantes de movimentos sociais e partidos políticos que já haviam sido hostilizados na terça-feira decidiram comparecer em blocos. Grupos anarquistas e apartidários trocaram ofensas com os manifestantes que defendiam partidos. Várias bandeiras do PT foram roubadas, rasgadas e queimadas. É sem partido, aqui é apartidário. É o povo pelo povo. Eu luto por mim mesmo, pelo meu filho, pela minha família, pelo povo. O governo não é de esquerda. O governo Haddad e o governo Dilma são governos burgueses. Eles representam a política dos capitalistas. Eu acredito que todos os movimentos devem participar dessa manifestação. Porque o movimento Passe Livre, ele é um movimento que nasce de discussões no 5º Fórum Social Mundial. Na capital paulista, um homem foi ferido durante uma briga e outro foi detido com coquetel Molotov. A primeira morte na onda de manifestações que avala o Brasil ocorreu no interior.